Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nassau Tricolor, fala, Tricolindos e Tricolindas, fala, torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora eu vou trazer pra vocês o pessoal do Sport TV fazendo uma análise e, como eu imaginei, eles não vão fazer, não teve aquela rasgação de seda como em outros jogos. Até porque o Bahia fez uma partida, o Bahia fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo aquém. Até porque, na minha opinião, eu acho que o Bahia caiu muito fisicamente no segundo tempo. O Bahia que vem na sequência de jogos, o Vitória da Bahia teve a semana toda de descanso. O Bahia não, o Bahia teve jogo no meio da semana, teve pouco tempo pra descansar. Eu acho que só faltou isso na análise do pessoal do Sport TV. Eles terem também entendido que o Bahia não teve descanso e o Vitória teve descanso. Eu acho que a parte física do Bahia pesou muito no segundo tempo também. Então eu vou trazer pra vocês aqui toda essa análise e eu digo de cara, viu? O Bahia ganhou com o olho só. Sabe por quê? Que é o Verton Ribeiro, tomou uma pancada, jogando com o olho, brocou as galinhas e depois saiu do jogo. O Bahia ganhou com o olho só. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui do lado. Deixa o like no vídeo pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e de segura pra todos os Tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. e Fábio Júnior, eles que transmitiram o Bavi, lá da Arena Fonte 9, que o Bahia venceu pelo placar de 2x0. Chega mais, Rodrigo! Fala, Diniz, Mansur, Moreno, todo mundo ligado no Troca de Passes. Tivemos o Bavi número 499 na história. Casa de Apostas Arena Fonte 9 em Salvador, lotada só com torcida do Bahia, que era o mandante do jogo. É uma torcida que saiu mais feliz com um triunfo nesse clássico baiano. E foi muito bem comentada por Henrique Fernandes e pelo papai, Fábio Júnior. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Venceu mais eficiente. Bem narrado por você também. Um abraço aos papais, aos amigos da mesa, quem tá no Troca. Cara, acho que um tempo pra cada um, né? Primeiro tempo mais Bahia, segundo tempo mais Vitória, e o Bahia mais eficiente. Nós estamos vendo aí um primeiro lance impactante do jogo. O Everton Ribeiro se choca com o rosto ali na altura do joelho do Ricardo Hiller. E ali ficou claro que ele não conseguiria seguir no campo, né? Ele tava com o olho bastante machucado ali, inchado. Não tava conseguindo enxergar direito. Não perdeu a consciência. E permaneceu alguns minutos em campo antes de sair pra fazer isso aí, ó. Primeiro gol do Clássico. Terceiro dele em Clássicos pelo Bahia. E em cinco que ele fez com a camisa tricolor nessa temporada. Aparece nessa grande hora. Teve uma dose de sorte também, é claro. Mas a persistência dele, a ideia de permanecer em campo ali, já no sacrifício, acabou sendo premiado o Everton, que saiu pelo protocolo de concussão, dando uma mexida a mais pra cada time, né? Vitória, a partir desse gol do Bahia, sofreu muito pra conseguir tirar a bola do pé do Bahia. O Bahia fez a especialidade dele, que é controlar o jogo com a posse, circular bem a bola, jogar sua média de posse de bola pra cima de 60%, ganhando por 1x0, que é um ótimo cenário. E isso só vai se inverter na altura do segundo tempo, né? A gente tá vendo que o Biel fez essa jogada, ele que entrou no lugar do Ribeiro, e aí no intervalo, o Rogério vem com o Depena, tirando o Tassiano do jogo, que tinha sido o terceiro homem de meio campo escolhido por ele. E aí o Vitória cresce, né, Fábio? Começa a ter chance na segunda etapa. É, principalmente a partir do momento que você acabou de citar, Henrique. A partir do momento das mexidas, né? Realmente surgiu um efeito muito positivo no time do Vitória, e conseguiu adiantar um pouco mais a marcação, conseguiu pressionar mais o Bahia no campo de ataque, né? Conseguiu articular melhor as jogadas ofensivas. E aqui, o que você falou, que nós comentamos também, um jogo desse tamanho clássico, um jogo muito disputado, quando você cria muito volume de jogo, quando você cria algumas oportunidades, você precisa ser, em alguns momentos, mais assertivo para poder fazer o seu gol, né? E aí transformar o jogo, mudar a forma do jogo. É lógico que em alguns momentos a gente tá vendo também o Marcos Felipe foi muito bem em algumas defesas, né? Conseguiu segurar. Fez um grande jogo o Marcos Felipe também em alguns momentos. Mas no segundo tempo, no meu entendimento, pelo volume de jogo, por tudo que o Vitória produziu, poderia até ter chegado ao seu gol. E não fez. Todo mundo que o Carpini tirou do banco, o Rodrigo, melhorou o Vitória de alguma forma. Trocou os dois pontas, botou o Zé Hugo e o Carlos Eduardo, que jogou no Palmeiras, jogou no Bragantino na última temporada. Eles entraram bem. E ele tirou dois moleques que vieram do Itabuna, do Sub-20. Um a gente tá vendo aí, o Lauan serviu o Zé Hugo. O Lauan passou na base do Bahia também, né? E aí essa bola toca a trave. Acho até que o Zé Hugo tava um pouquinho impedido no lance. Mas os caras que vieram do Itabuna, estavam emprestados pelo Sub-20 do Vitória, agregaram ao time. São boas notícias do Leão. E o jogo se mantém aberto até essa bola, né, Fábio? Jogadaça do Ratão, gol do Juba, né? É, não tinha como ser diferente também. O Vitória acabou saindo, avançando mais o time também. Tinha que se expor realmente, porque tinha que ir em busca do seu gol. E aí abriu espaço para o contra-ataque. O Ratão entrou descansado, né? Dentro da sua característica, conseguiu fazer essa jogada e cruzar ali pro Juba fazer o gol do Bahia. Já no finalzinho também da partida. Esse final tinha o Vitória com o Wagner, Leonardo e o Neres dentro da área. Os dois zagueiros como centroavante e a bola sendo colocada lá dentro. O Vitória não tinha muito o que perder. Os quatro do Z4 já tinham tropeçado na rodada. Ele não entraria no Z4 com a derrota. E pensou, perdendo por 1x0, 2x3, 4x0, tanto faz. Se lançou à frente, o Bahia foi letal para matar com a qualidade que tem no contra-ataque. Triunfo do Bahia no último encontro entre os rivais baianos nessa temporada. Seis jogos ao todo. Dois triunfos para o Bahia. Duas vitórias para o Vitória. Dois empates. Mas esse no Brasileirão foi tricolor. O Bahia continua perto da zona de classificação para a Libertadores. Na próxima rodada visita o Grêmio. Jogo no sábado. E o Vitória continua perto da zona de rebaixamento. Mas fora dela, uma perspectiva melhor depois das vitórias que teve sobre Palmeiras e Cuiabá nas rodadas anteriores. Essa é a luta do Vitória no Campeonato Brasileiro. Só volta a jogar na outra semana. Na segunda-feira, joga em casa contra o Cruzeiro. Mansur Moreno, Felipe Diniz. Esse é o Bavi. Grande abraço. Valeu, Rodrigo. Valeu. Obrigado a você, ao Henrique, ao Fábio Júnior, que trouxeram detalhes do que aconteceu em Salvador, no Bavi. Agora, que feio que ficou o rosto do Everton Ribeiro, né? Uma ajoelhada, né? Sem querer. Ele acabou caindo com o rosto no joelho do jogador do Vitória. no Machado, né? E aí o rosto ficou inchado mesmo daquele jeito. Ele ainda enxergou bem o gol, contou com o desvio no meio do caminho. Olha lá, esse é o lance. Olha que pancada. Tomara que não tenha tido nada, né? Uma abertura, alguma coisa assim. Tem que aguardar, né? Porque tem um protocolo de confusão, né? Então, vê o que a gente torce, né? Para que não tenha acontecido nada com o Everton. Detalhe é que alguns... Aliás, ele comemora com o olho fechado. O olho direito está, assim, basicamente fechado. E um pouquíssimo tempo antes do gol, o árbitro, inclusive, tinha paralisado o jogo para poder saber como é que ele estava, porque, assim, visualmente estava feio. Ele até comemora ali com a mão cobrindo o olho direito. Visualmente estava feio e acho que dois minutos, um minuto depois do gol, ali ele cai sentado no gramado e acaba deixando o campo. Agora, como os colegas disseram, um jogo onde o Bahia faz esse gol com 15 minutos, esse gol que a gente viu do Everton Ribeiro. É muito típico do Bahia, o gol, né? É, fez o gol com 15 minutos e depois, no restante do primeiro tempo, quando se imaginava, talvez, que o Bahia fosse ser aquele time agressivo do controle, assim, o Bahia até teve o controle através da posse de bola. Terminou com mais de 65% no primeiro tempo, trocou mais que o dobro de passos do Vitória, mas era um controle onde o Bahia não agredia, simplesmente controlava e passava o tempo. Para o segundo tempo, com as alterações que fez o Carpine, principalmente a entrada do Carlos Eduardo, do Zé Hugo ali, ele espera um pouquinho, mais ou menos, até os 12, 13 minutos, faz essas duas alterações, o Vitória já responde de outra maneira e aí eu acho que o Bahia simplesmente não conseguiu sair lá de trás. mas pelo volume que o Vitória fazia, se lançava para pressionar a sair, o Bahia não conseguiu qualificar essa saída de bola para conseguir encontrar os contra-ataques. Provavelmente o gol teve uma influência na escolha do Rogério sobre o substituto do Everton Ribeiro, né? Normalmente ele usa o de pena quando ele quer manter o estilo e ele optou por um jogador de mais saída imaginando que o Vitória fosse se lançar porque logo antes tinha saído o gol. Talvez se ele substituísse o Everton Ribeiro logo no primeiro impacto, se ele fosse obrigado a atirar antes do gol talvez a mudança fosse outra. O de pena só entrou no jogo mas entrou mais a frente no lugar do Caciana. Ele entra com o Biel no lugar do Everton. O Biel entra lá pela função dele mesmo como ponto esquerdo e aí muda bastante, né? A dinâmica do time, até o desenho de formação muda bastante. Se a derrota é algo que o Vitória não queria, obviamente, a atuação do segundo tempo acho que serve como um alento pensando... Bom, está aí, gente. Está aí para vocês. E só complementando o que eles falaram, a saída de Everton Ribeiro e a entrada de Biel eu não gostei muito. Eu acho que o Rogério Seren deveria manter o mesmo padrão do time entrando o caso o Depena no lugar de Everton Ribeiro, né? Eu acho que ele deveria ter mantido. Talvez ele tenha colocado como os colegas aí no Sport TV falaram que ele colocou pensando o seguinte o Vitória vai partir para cima então Biel contra-ataque e tal. Mas veja, tinha muito jogo pela frente. muito jogo pela frente. Então eu acho que ele deveria ter mantido o mesmo padrão do time com o Carlos Depena que é um jogador com características parecidas. Não é o mesmo nível de Everton Ribeiro mas são características parecidas para poder manter o toque de bola. O Bahia não conseguiu no segundo tempo ter a bola. O Vitória teve mais posse de bola do que o Bahia o que não é o normal. O Bahia sofreu bastante no segundo tempo caiu fisicamente. O Bahia não conseguia segurar a bola e teve muitas dificuldades. demorou para sair o segundo gol saiu no final já nos acréscimos mas o importante é que no final o Bahia ganhou. E repito o Bahia precisou apenas de um olho. O Bahia ganhou do Vitória com apenas um olho. Tamo junto nação Tricolor até a próxima. Você é Bahia? Tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar.